Salve salve galera começando mais um videozinho Hoje com um pouquinho dos motofilmadores RJ Estamos indo lá para Niterói Encontrar com a galera lá que está fazendo Mais um videozinho também para Encontrar com a gente Encontrar a gente vai pegando um pouquinho de gás Aqui na minha frente Skid Motofilmador Skid Motofilmador RJ Espero que o audio esteja gravando tranquilo Funcionando na boa Hoje não tem previsão de chuva Vai firmar É isso mesmo Isso para fazer o contorno Lá no fim dela a gente tem que pegar direita Já para fazer o contorno O Digão conhece aqui Vai levar nós É isso aí Vou parar para a liberdade de nada Pô Tchau 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 Seguindo aqui bem com a galera aqui dos motofilmadores RJ Sentindo Niterói É um videozinho curto, né? Só pra gente fazer uma introdução aqui no nosso passeio Seguindo aqui Seguindo aqui Muita atividade, muita concentração Hoje é a primeira vez que a gente está indo pegar Niterói Com a galera aí Vamos desligar aqui e daqui a pouco a gente começa outro video, beleza? Então a todos vocês que seguem nosso canal Gostaria de agradecer a todo mundo pelo carinho, pelas inscrições E é isso aí, daqui a pouco eu começo de novo Valeu, valeu!